Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 20, o que são ângulos? Ângulos são importantíssimos durante o processo de escrever uma copy porque a gente aprende que temos que falar para todo mundo, temos que vender e cobrir todas as dúvidas, cobrir todos os obstáculos, falar de todos os sonhos, de tudo de bom que o nosso produto faz, só que se a gente for colocar na ponta do lápis, fica gigantesco e a gente perde especificidade. E quando a gente angula, a gente ganha justamente isso, essa especificidade. Por quê? Vamos pensar turismo. Então eu quero vender pacote de viagem para Paris. Então o que eu vou falar? Ah, eu vou falar de torre, eu vou falar disso, eu vou falar da comida, eu vou falar disso, eu vou falar daquilo, daquilo outro e eu vou ficar maluco e vou deixar o cliente maluco. Agora se eu pego um ângulo, um ângulo do turismo de culinária, eu vou fazer uma copy só focada em comida, só focada nos melhores restaurantes, guia Michelin, focada nisso, aquilo, os lugares que você pode comer, onde você pode ir sozinho, onde você pode ir acompanhado, os bares, entendeu? Eu vou conseguir aprofundar muito mais no ângulo da alimentação. Se o objetivo for arte, eu vou conseguir aprofundar muito mais no ângulo da arte. Assim eu vou ser muito mais persuasivo, porque a copy, ela precisa disso. Você não consegue falar com todo mundo ao mesmo tempo. Quando você está fazendo uma copy, você tem que definir muito bem o seu público-alvo. Então o ângulo, ele vai fazer esse trabalho. Você vai conseguir falar direcionadamente para cada pessoa que está buscando algo específico. E aí entra muito no marketing. Então uma forma, por exemplo, você pode perguntar para o seu cliente, ah, por que você quer ir para Paris? Aí vai falar, ah, porque eu gosto muito de arte e ir lá ao berço. Aí você joga o quê? Um panfleto, você manda a pessoa para uma página com uma carta de vendas falando só da parte artística. Você vê a pessoa fala, não, é que eu amo comer e eu sei que a culinária francesa é incrível. Você joga a pessoa para a copy que você escreveu sobre a culinária. Ah, é um casal de velhinhos que quer ter um encontro romântico? Você joga para uma página onde fala de como velhinhos, casais, podem aproveitar. Ah, não, é um jovem mochilão. Você joga para uma página, com uma copy, para jovem de mochilão. Entende? Então, quando você consegue trabalhar com ângulos específicos, você consegue, assim, falar a língua da pessoa, o que ela está buscando, eliminar as objeções que aquela pessoa tem. E assim você consegue também vender muito mais, tá bom? Então, sempre que possível, sempre que possível, angulhe a sua copy. Fale de ângulos diferentes de uma copy explicando um assunto, um tema por vez, para não transformar aquilo numa salada de fruta, fica uma copy ou gigantesca, ou uma copy muito curta e muito rasa, que é pior ainda, porque você não fala nada, a pessoa lê e, no fim das contas, aquilo não impacta ela. E copy é isso, né? É você impactar a pessoa emocionalmente, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, só falar. Bora para a próxima dica. Até lá. Tchau, tchau.